Boa tarde para todos vocês Oi gente boa tarde Oi pessoal Hoje aconteceu lá no Açudinho ver se eu consigo pegar um tabaco para ele pensar como é que ele está lá né e sair alguma tila maior assim vou trazer para casa e quero fazer um frito para comer de noite Hoje vamos para todo mundo né O tabaco empolcou não foi pai O tabaco empolcou não foi pai Vamos lá para mostrar para vocês Vamos lá para mostrar Vamos lá E vamos lá pessoal Fazer um vídeo para vocês Pronto pessoal Agora estamos indo aqui caminhando para chegar até o poço É mesmo Como é? É É É Estou novinho É 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 Chegando já por aqui pessoal É É É É É Vamos lá mãe Ah é para lá? É Vamos para onde? É para ali? É É É Vamos para ali É É É É É É É Tem cobra aqui, né mãe? Tem cobra aqui, né? Essa rama aqui, ó. Vai lá, Rafa, logo, né? Vai lá, um pouco de Rafa, logo. Vou preparar a tarrafa, logo. Segura a volta, menina. Tá aí. Desce um pouquinho pra trás, ó, pra pegar o ângulo. Vou preparar aqui a tarrafa. Vai, prepara logo pra depois jogar a arração, só, né? É, igual que eu quero pegar essa tarrafa, a gente mora, né? É, aquela verde veio aqui. E o tabaquinho focou a outra tarrafa. Não é preparar logo, não, velho? É? Não é preparar logo, não? Não é preparar logo aí, vocês estão indo assim, hein? Já que eu tô comendo só o jogo, né? Hum! Não dá nem pra lá, só assim mesmo. Tá bom pro jogo, né? É. Tão tudo comendo aqui, pessoal. É. Agora eu consigo pegar agora. Pegou e foi embora. Verdade. Tão tudo aqui, ó. Tá. O maior, Bia. Olha. Pronto, ela abriu direitinho. Olha. 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 Olha o tabaquinho, ó. Olha. Olha o tabaquinho. O tabaquinho focou, é. 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 Mas que estourou a tarrafa. Viu, o tabaquinho? Viu lá. Olha. Ele foi embora. Viu o quê? Fala lá. Ah. O piso tão bravo, hein, senhor João? Será que tá aí, Índia? Ah. Agora é forte. Não tá mais grátis embora, não. Agora é forte ele, não é? É. Ixi, Maria. Olha o palha de bota, ele. Então. Não, mas ele tá aí. Não é pra você, não, que ele tenha pôcado a tarrafa. É? Não é pra você, não, que ele tenha pôcado essa. Acho que não tem que entrar no lado, não. Porque ele é muito grande, é? É. Eu vou pular aqui. Olha ele aí, ó. Tá aqui. Ah, V-92, já. Olha o monte. Ixi, Maria. Olha o montão. Eita. Não é força. Tá bonito, viu? Olha. Olha, pessoal. Ih, que coisa linda aí. Tá vendo, ué? Nossa, é, tá um transgrabado. É? É, só balança. Um modo pouco. Ih. Um marinho, morda. Morda. Já vou zanar. Não é? Não. Não pesa, agora não tem que estar aqui. Pesa de um nenhum, né? Não, pesa dois, vem ficar tiraposa, né? É, verdade. Será que eu vou passar de um quilo, um quilo de dois? Vai. Hein? Cuidado. E aí vai. Vamos lá aqui. Ele morre, né? Ele morre da espécie? Aqui? Olha. O que é o que é? O que é o que é? O que é? Isso daqui é muito, hein, ó. E aí, também sai aquele rosto. E isso aqui? Isso é churro. É churro. Isso ele sai aqui. Fala, só pega o trabalho. É churro. Será que passa? É o que? É bravo, toca aqui, né? Fala, tá? Fala. Olha só isso aí. É. um quilo 500 gramas aumenta um pouco tá com fogo de gléu pegou deu um quilo os dois foi agora já deu um quilo ou seja, tava com 750 cada um praticamente quase vamos embora esse fica bem menor é? é, fica mãe tô pequenininho ainda é, acho lápisinho tem umas menores, não foi? eu sei, foi mas tem umas maiores, pessoal, aí é, deixa eu botar essa parada vamos subir ali das peixes vamos subir ali das peixes agora, não sei só no bicho, não sei só no bicho, não sei só no bicho, não sei Esse daí tu pega essa onde que você fez? Beleza, eu ainda tô junto. Vê? Tava bonita, essa tá bonita, né? Essa é a fêmea, né? Essa é a fêmea, né? Essa é a fêmea. Tem fêmea de fêmea, tem fêmea de fêmea. É, pessoal, tá bonita. Tá bonita mesmo, né? Bora! Mas não foi ruim, né? Foi, pegou um bocado. É bonito pegar feixe. É bonito, né mãe? Acho bonito pegar feixe. É. E um dele não é nossa. Não é mais gostoso ainda. É bonito. É bonito. E aí outro. É coisa aí. E aí outro. Oi, o que estão fazendo? É. Aqui é macho. É. Esse vídeo vem com uma coronada aqui, foi? Oi, vem aí. Sai algum, viu? Vai sair agora. Ah, traíra. Tem uma coisa aí, ó. Tem uma coisa puxando aí, ó. Oxe, outra traíra. Olha o tabaquinho nu. Esse tá grande, tá? Oxe, esse aí dá um quilo pra isso aí. Então vamos pesar agora. Olha, pessoal, o tamanho desse tabaquinho, olha. Agora esse que você subiu, que o tamanho desse? Olha aí, ó. Mostra aí de ladinho, pro ver. O que é? É, não? É. Ó, deixa eu pesar isso aqui, que eu tenho que ser salgado. Deixa eu pegar quase um quilo isso aqui. Meu Deus, tem 600 gramas. Vai? Ué. Vou pesar aqui, ué. Vai dar 800 gramas. Mostra aí até o povo. Que ligou assim? Não, eu tenho que poder ocupar. Que ligou, se dá alta. Aqui no meio. Ah. Gira pra câmera. Gira pra câmera. Espera aí, menino, deixa eu ver quando zerar. Girou? Girou. Esse deu... Aí, quanto tempo? 850 gramas. Olha isso aí no Brasil. Deixa eu chegar lá. Deixa eu dar pra ele. Quase um quilo, não foi? Daqui a um mês... Vai dar um quilo já. É? Daqui a um mês. Aqui o mês dá um quilo. Já passa de um quilo, é? Tem que pegar o fideigo. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega ali, pô. 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 Tem que ter umas taeiras grandes aqui. Se pegar uma taeira, ele levar ela, ela era. E aí, mãe? Como é que tá hoje? Tá boa tarde? Tá boa tarde, mãe. Tá boa tarde, mãe. Olha, pessoal. Saiu um monte agora, tabaquinho novamente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente joga essa rafa. Isso sempre tá saindo de tabaquinho. Isso aí. Ah, saiu uma taeira boa agora também. Gosta taeira só dela, deixa ela, pô. Deixa ela, é? Pra comer os alevindo que tem aí. Tem muita alevindo aí dentro. Gosta taeira. Gosta taeira. Né? Como é? Ih. Taeira bonitona? Toma tudo que eu fiz. Onde deve ter uns peixinhos aqui, ela é de jeito. Tá, tudo grande, né? Tá. Tá. É. Ah, não. Tô mandando. Né? 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 É. Né? É. É. Fui-te embora. É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL